Desde 2014, os Estados Unidos forneceram mais de 38,5 bilhões de dólares em assistência de segurança para treinamento e equipamentos para ajudar a Ucrânia a preservar sua integridade territorial, proteger suas fronteiras e melhorar a interoperabilidade com a UTAN. A Ucrânia é um parceiro estratégico regional europeu que empreendeu esforços significativos para modernizar suas forças armadas e aumentar sua interoperabilidade. Continua sendo uma prioridade urgente da assistência de segurança de Washington fornecer à Ucrânia o equipamento necessário para se defender da guerra que a Rússia escalou em 2022. Especificamente desde janeiro de 2021, os Estados Unidos investiram mais de 36,4 bilhões de dólares em assistência de segurança para demonstrar o compromisso duradouro e inabalável com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia após enxergar uma Rússia cada vez mais perigosa e avançada nas fronteiras ucranianas. Isso mostra que Washington investiu de 2014 a 24 de fevereiro de 2022 2,8 bilhões de dólares e logo após o início do conflito até o momento cerca de 35,7 bilhões de dólares. Uma quantia incalculável somando-se é claro aos equipamentos retirados dos estoques das forças armadas através da autoridade de saque presidencial, vendas comerciais, vendas estrangeiras, transferências e terceiros e entre outros processos. No entanto, isso tem causado descontentamento interno. O apoio do público americano ao fornecimento de arma e assistência econômica direta à Ucrânia diminuiu à medida que a invasão russa não toma rumo para arrefecimento das tensões e sem qualquer intenção de ambas as potências envolvidas em sentar a mesa de negociação. À medida que os gastos com a Ucrânia aumentam assustadoramente e o Federal Reserve, o FED, o Banco Central americano, anunciando o décimo aumento consecutivo das taxas de juros em 0,25 ponto percentual, passando os 5% para 5,25% ao ano, o descontentamento do cidadão americano só aumenta. Segundo a pesquisa encomendada da Associated Press, em parceria com a NORC, Center for Public Affairs Research, 38% dos cidadãos americanos são contra o auxílio de Washington à guerra na Ucrânia, contra 37% a favor e 23% no meio do muro. No entanto, não somente a frustração atingiu o povo americano, que sempre apoiou intervenções contra nações soberanas, como Vietnã, Iraque, Afeganistão, Coreias, Panamá e entre outras regiões. Mas os congressistas americanos esboçaram descontentamento e pedem o fim dos gastos de Joe Biden, que se tornaram penosos para os cofres públicos e questões internas deixadas à deriva. De acordo com alguns republicanos, é difícil apoiar gastos generosos em assistência militar e econômica à Ucrânia, quando muitas comunidades americanas não têm recursos para lidar com as ramificações de imigrantes entrando nos Estados Unidos pela fronteira sul, um aumento na overdose de drogas causadas por fentanil e outros opioides sintéticos produzidos em laboratório e uma crise de falta de moradia em estados como a Califórnia. Biden afirmou repetidamente que os Estados Unidos ajudarão a Ucrânia pelo tempo que for necessário, para repelir a invasão russa que começou em 24 de fevereiro do ano passado. A política da Casa Branca em relação à Ucrânia não agrada a muitos legisladores americanos. Portanto, nos Estados Unidos, um grupo de 19 congressistas representando o Partido Republicano exigiu que o presidente Biden reduzisse significativamente a assistência militar à Kiev. Muitos inscritos continuam não recebendo nossas notificações e vídeos novos. Isso acontece porque o canal sofre restrições do YouTube. Contribua com o nosso trabalho. Faça uma doação de qualquer valor para a nossa chave pix. Canal areameritaroff.gmail.com De acordo com análises dos republicanos, a continuação das hostilidades na Ucrânia vai contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. E as ações à Casa Branca, que anunciou novas sanções contra a Rússia e presta assistência aos militares ucranianos, só levam a uma escalada do conflito. Segundo eles, os auxílios causam aumento da violência e aumentam o risco de um conflito armado russo-americano direto. Mesmo diante da crise de popularidade civil e política interna, dias atrás, Biden anunciou um novo pacote de 300 milhões de dólares em ajuda militar. Enquanto a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva na primavera. O pacote incluirá munições para artilharia, obuses, além de foguetes para raimers, morteiros, mísseis e fuzis antitanque. Pela primeira vez, os Estados Unidos estão enviando foguetes Hydra 70, que são lançados de aeronaves e podem ser usados em apoio aéreo para o avanço das forças terrestres na Ucrânia. Outro ponto de discussão que os republicanos passaram a se interessar são os casos de alegação sobre esquema de corrupção na administração Biden. Na quinta-feira passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, ficou em saia justa. Se recusou a comentar sobre uma intimação do Comitê de Supervisão da Câmara sobre o presidente Biden durante uma coletiva de imprensa. John Kirby logo caiu fora da coletiva de imprensa e sobrou para a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, que anunciou que seria a última pergunta para Kirby, que foi questionado por um repórter sobre o Comitê de Supervisão da Câmara em busca de um documento do FBI de 2020. Mas nenhuma outra pergunta foi realizada após Karine Jean-Pierre assumir a coletiva. O comitê diz que um denunciante alega que o FBI e o Departamento de Justiça têm um documento revelando um esquema criminoso envolvendo o presidente Biden e um estrangeiro. O documento intimado supostamente se relaciona a um esquema criminoso envolvendo a troca de dinheiro por decisões políticas, que Karine Jean-Pierre se recusou a descrever. Realmente a guerra tem causado preocupação em todo o mundo? Os congressistas republicanos americanos consideraram o fornecimento dos lançadores Heimers, as Forças Armadas da Ucrânia, uma grande provocação. A transferência para os militares ucranianos de armas com capacidade de atacar a longas instâncias pode juntar o útil ao desagradável, útil para a Ucrânia atacar áreas russas e desagradável pela possibilidade de um conflito direto e iminente entre Estados Unidos e Rússia. Já pensou em expandir ainda mais seu conhecimento? Se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificação e siga nossa página lá no Twitter e no Instagram pela arroba Aramiritarof e também o nosso site www.aramiritarof.com 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 www.aramiritarof.com